Foi aqui na sala de entrevistas coletivas do CT Presidente Luiz Carvalho que Renato colocou um holofote na história Soares Inter Miami. O treinador foi franco e falou, dentro dos limites que podia, sobre a possibilidade do uruguaio deixar Porto Alegre. E é uma possibilidade que o próprio Renato sinalizou como real e como grande. Depois da vinheta eu conto um pouco dos bastidores do que vimos, ouvimos e sentimos aqui no CT Luiz Carvalho. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus W e nós vamos juntos para falarmos de Renato, a entrevista que ele deu aqui. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Foi uma entrevista muito importante, acho impactante, que está repercutindo imediatamente. Estou gravando minutos depois do Renato deixar aquela cadeira lá, onde o Marcos Souza está sentado escrevendo matéria para a GZH. Porque, cara, o Renato foi extremamente franco e franco de uma maneira que eu não esperava. Há alguns dias, ou algumas semanas, nós temos falado, inclusive na hora da Dupla KTO, sobre os bastidores desta negociação e que tinha coisa que não estava acontecendo de uma boa forma, que a relação Soares com a direção não estava legal. E o Renato confirmou isso na entrevista, ele chegou em dado momento a falar que ele tem sido um cara no meio do tiroteio, que tem tentado apaziguar as partes, mas que é uma novela chata e que tem um prazo para terminar. E o prazo é o dia 2 de agosto, quando encerra a janela de transferências e quando o Luiz Soares poderá deixar Porto Alegre rumo a Miami. É o prazo limite. O jogador tem manifestado esse desejo aos dirigentes. E esta é uma mensagem já clara no bastidor e que nós estamos escutando há um bom tempo. Algumas desconfianças existiam no momento das dores do joelho e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas, por enquanto, eu relato que o técnico Renato deixou muito clara a situação, dizendo que caberá a Soares e a direção colocarem um ponto final dentro dessa história. E para isso, conversas estão marcadas e o destino do jogador precisa ser selado. Soares fez um pedido formal ao presidente de guerra para deixar Porto Alegre. O objetivo dele é jogar na Liga Norte-Americana. Afinal de contas, entende Soares que lá o nível de competitividade, a exigência física, tudo é menor. O que causa, consequentemente, um conforto maior para um atleta que tem, de fato, dores no joelho. Esse é o objetivo do Luiz Soares nesse momento. O Grêmio tenta contornar. E algo que nós estamos colocando já há um bom tempo é verdade e é fato. O objetivo do Grêmio não é que Soares termine o seu contrato em Porto Alegre, ou seja, vá até dezembro de 2024. O objetivo do Grêmio é que Soares, pelo menos, permaneça até o final deste ano, que termine a temporada de 2023. E o otimismo para isso não é muito grande, não. Porque o jogador, nos últimos dias, tem tentado cada vez mais esta rescisão contratual. O Inter Miami nega isso, né? Já deu entrevistas negando esta tentativa, mas não é verdade. O Inter Miami tem um acerto com o Luiz Soares e deixou na conta do Soares que ele consiga esta liberação em Porto Alegre. Renato falou que não está tão confiante assim. A gente bota aí na tela uma das declarações do treinador, mas mais do que a fala, tá? É a expressão. Olha só como reagiu o Renato quando ele foi questionado sobre estar confiante na continuidade do Soares no tricolor. É boa a tua pergunta. É boa? Pegou até de surpresa, mas o problema é o títico. A resposta eu tenho, mas eu não posso te dar. É isso. Então, por isso eu digo. Pena dia 2, pensar no grupo, pensar no Atlético, depois vamos pensar no Flamengo. Enquanto isso, vocês vão conversando e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que fica muito claro que a confiança não existe. O Renato está muito reticente. Ele deixou claro que tem conversado com o Luiz Soares, que sabe qual é o desejo do jogador. E o desejo do Soares é deixar Porto Alegre por este motivo, para jogar no time do MES, para jogar no time do Amigo, com o argumento de que lá fisicamente ele se dará melhor e pode ter uma carreira com uma vida útil um pouco maior também. É uma novela enorme, mas o treinador garante. Soares só jogará se estiver 100% focado, se ele quiser realmente permanecer em Porto Alegre. O Grêmio espera a conclusão e precisa ver a conclusão no dia 2 de agosto. Mas o tricolor encara no dia 26 a equipe do Flamengo. E de acordo com o Renato, se Soares não estiver com a cabeça no Grêmio, ele não escalará. Precisa ver foco, por isso as duas partes, Renato e Atleta, estão conversando. O conflito interno não envolve o treinador. O Soares está, digamos assim, numa rota de colisão com a direção e não com a comissão técnica. Mas o Renato está incomodado. E hoje ficou muito claro isso aqui na entrevista coletiva. O incômodo do Porta Lupe, o incômodo com a situação e o desejo que seja resolvida da forma mais rápida possível. O problema é que ele não está confiante que esta resolução seja pró-grêmio. A cabeça do Soares está muito mais voltada para a saída de Porto Alegre do que para a continuidade. Existem até questões familiares que pesam contra o tricolor neste momento. O Antônio Brum esteve presente aqui na sala. Ele acompanhou de perto a entrevista. Não fala com a imprensa, ele não dá nenhuma justificativa, nem mesmo fora dos microfones. Ele prefere manter essa lei do silêncio, o que eu lamento muito. O Renato coloca a cara tapa e o próprio Renato diz, olha, a direção tem que dar mais detalhes. E o Brum prefere não falar. O presidente Guerra também não está por aqui. Então a gente vai ter que apenas continuar nesse trabalho, investigativo, ouvindo todos os lados. Não chega a ser uma novidade para vocês isso que aconteceu aqui. Mas a forma como foi colocada é muito importante. E agora é oficial. A corrida do Inter Miami existe. Por mais que eles se façam de santinhos, mas isso também não é novidade para ninguém. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.